O tema desta mensagem é Seja liberto da terra da aflição. Seja liberto da terra da aflição. Hashem, no nome de Shohamashia. Eu me levo em tua presença, vai, e apresento o teu povo diante de ti, neste momento. Esse povo tão carente de ti, eterno. Pai, em nome de Yeshua, que o Senhor possa usar de misericórdia para conosco. Fala conosco, usa minha vida, Pai, que eu não seja apenas um sino que ressoa. Ou uma panela, ao som de uma panela vazia. Mas que através da tua rua, Pai, o Senhor possa falar conosco, falar com teu povo. Seja conosco, Pai, nós somos teus e carecemos de ti. É o que eu te peço, Hashem, que o Senhor possa dar entendimento, Pai, discernimento e sabedoria ao teu povo. Para que eles possam compreender esta palavra. E que todos aqui, Hashem, estejam com o coração aberto. É o que eu te peço, Bexem, Echur, Hamashia. Bom, meus irmãos, nesta paraxá, nós vemos aí que o povo, depois de ter saído ali da terra do Egito, o Senhor não os conduziu pelo caminho mais curto, como nós lemos, com a ajuda do nosso querido Rocha e Daniel, e sim pelo caminho mais longo. E é fato que muitas vezes nós, grande maioria das vezes, nós não compreendemos, não entendemos a maneira que o Senhor trabalha, a maneira que o Senhor realiza um milagre. Não é verdade? Pois de como nós, seres humanos, meros mortais, entenderíamos a majestade do Senhor, a realiza dele, a maneira que ele trabalha. Não é? E apesar de o povo ali ter saído do Egito completamente abastecidos, Hashem sabia que se eles, armados, eles saíram armados, abastecidos, Hashem sabia que se eles vissem os filisteus, eles poderiam correr de volta para o Egito. Diante de uma situação adversa ali, eles poderiam voltar, sentir o desejo de voltar e correr de volta. E essa terra que eles poderiam ter trilhado ali, esse caminho mais curto, era a terra dos filisteus. E sempre houve uma animosidade por parte dos filisteus contra Israel, que é um povo ruim, um povo com armas de guerra terrível. Um povo terrível. E este caminho que era o mais curto era o caminho, como eu já disse, o caminho da terra dos filisteus e se usavam para entrar e sair do Egito. Era justamente o caminho da terra dos filisteus que se passava justamente e passava-se justamente pelo território deles. E da mesma forma, Hashem, o nosso pai, tem nos guardado. Ele tem também nos... Tem evitado que nós passemos por lugares e de vermos ou ouvirmos aquilo que ainda não estamos prontos para saber, ver ou ouvir. O Senhor tem nos guardado de muitas coisas que nós ainda nem sabemos. E nós já aprendemos também que tudo tem o seu tempo. Que nós saibamos aguardar o tempo correto para todas as coisas. É importante também nós não ficarmos entristecidos, revoltados, quando uma direção, uma ordem for nos dada, diferente do que nos parece óbvio. Porque o povo está saindo do Egito, caminho mais curto. É óbvio que você vai querer ir para o caminho mais curto, mais rápido. Quantas vezes ontem mesmo eu ainda estava conversando com meu pai e nós estávamos conversando sobre direções e caminhos. E às vezes a gente quer ir pelo caminho mais curto, mas nem sempre é o melhor. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes a gente fica aí entristecido, nervoso, né? Que isso não venha sobre nós, para que a gente não corra o risco de nos tornarmos malditos diante de Hashem. Em nome de Yeshua. Então começa a caminhada do povo e a presença do Senhor estava com eles para guiá-los. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo para noite. Assim, quando necessário, eles podiam caminhar de dia e de noite. Algo que para mim seria maravilhoso de contemplar. Essa visão, esse trabalhar do Senhor. E o meu desejo é que todos estejamos protegidos por esta nuvem. para que o sol não nos moleste e também por este mesmo fogo, para iluminar nosso caminho, a nossa vida, quando a noite vier. Para que não sejamos impedidos de caminhar, mas continuarmos no caminho que nos é proposto, que o Senhor tem colocado diante de nós em nome de Yeshua. Pergunta, qual é a sombra que você tem buscado abrigo? Qual é o fogo que tem te aquecido e iluminado o seu caminho? Você já se perguntou sobre isso? Já perguntou para Hashem, para o Senhor? Mesmo que para você, aos teus olhos, pareça óbvio que você está no caminho correto, que você está fazendo o que é correto, que você está buscando o caminho correto, pergunte para o Senhor. E também as tuas ações, as tuas reações e os frutos podem te dar um sinal, ou até também dizer claramente do que você tem buscado. Analise-os. Saibam que nós até podemos estar congregando juntos. Como nós estamos aqui hoje, temos estado muito tempo da nossa vida já. Mas, porém, no entanto, podemos estar indo em direção em caminhos bem diferentes, bem opostos. E como isso é possível? Você deve estar se perguntando, mas como assim? Se nós estamos todos juntos aqui? Estamos congregando juntos. Não estamos buscando o mesmo Elohim? O mesmo Pai? Como isso é possível? A gente ir para um caminho diferente? Resposta. Matityahu, capítulo 13, A partir do versículo 24. Yeshua lhes contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhes perguntaram, lhe perguntaram, O senhor quer que vamos tirá-lo? Arrancá-lo? Ele respondeu, Não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, Junte primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Agora vamos pular para o versículo 36 do capítulo 13. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus talmidim aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio no campo? Ele respondeu, Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é Rassatã. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são mensageiros. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, Assim também acontecerá no fim desta era. O filho do homem enviará os seus mensageiros e eles tirarão do seu reino Tudo o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Como eu disse, os nossos caminhos, os nossos frutos vão dizer, Apesar de estamos congregando junto ou não, Vai dizer se nós estamos próximos ou distantes da Torá. Versículo 42, Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Aquele que tem ouvidos ouça. Que todos possamos refletir sobre isso. Em nome de Yeshua Hamashia. É possível desta maneira estarmos juntos, Mas indo para caminhos diferentes. O judeu, o Yehud, Quando se refere ao Egito, Ele diz Mitzrayim. Mitzrayim. Que significa terra de aflição. Terra da aflição. E terra da aflição, Significa lugar de fronteira fechada. Limite. De limite fechado. Lugar onde se está amarrado. Lançado um ao outro. Laçado um ao outro. Lugar estreito. De aperto e restrição. Dificuldades, escassez, de angústia, aflição e escravidão. Portanto, quando um Yehud, um judeu, Ouvia ou falava do Egito, Ele falava ou lembrava Mitzrayim. Terra da aflição. E tudo o que havia passado ali. E quantos de nós também já tivemos em terra de aflição? Ou estamos clamando a Hashem Para sermos libertos de algo em nossa vida Que se tornou uma terra de aflição para nós? Se você se encontra nessa situação, Eu vos digo, Não pare de clamar. Creia, creia, confie, Pois o nosso Pai é poderoso Para te libertar, Para te livrar, Seja qual for a terra de aflição A qual você está atravessando. Detalhe, eu falei atravessando, Eu não falei parado. Então, continue caminhando. Se você está querendo desistir, Não pare. Que o Senhor possa te fortalecer, E você tenha fôlego e forças Para continuar caminhando mais um pouco, Até atravessar toda essa situação na sua vida Em nome de Yeshua, Ramashia. Hashem não tem para que nenhum de seus filhos Estejam escravizados, Presos, Em sofrimento. Ele não tem isso para nós. Ele não tem prazer nisso E ele nem tem parte com isso também. Isso não vem dele. Apenas não se desespere, Não murmure, Não se revolte, Pois esse tipo de reação Só trará amargor para você, Só para você, Quando você age de uma maneira errada, Reage de uma maneira errada. Trará amargor para você, E para aqueles que te amam E estão próximos de você também. Que Hashem nos guarde de repetirmos Os mesmos erros de nossos ancestrais. Que Hashem nos guarde De nos levantarmos contra ele, De sermos ingratos. Que todos tomemos uma decisão De fazer o que é correto para Hashem. Porque a gente às vezes quer fazer o que é correto, A gente acha que algo é correto, Mas a nossos olhos. É importante a gente perguntar Se aquilo que nós vamos fazer Está correto para o Senhor, E não para nós. E permitir que os nossos corações Sejam transformados Transformados em coração de carne. Que não sejamos nós A provocar a ira de Hashem. E nem venhamos a tentar Uns aos outros. Que a gente não tenha um comportamento desse. De tentar uns aos outros. Em nome de Yeshua, Mashiach. Que não tenhamos apenas a aparência De ser corretos. De estarmos fazendo o certo. Pois infelizmente existem ainda Aqueles que aparentemente reagem Corretamente. Vamos ler Shemot capítulo 14. Shemot capítulo 14. Versículo 9 ao 12. Os egípcios, vamos colocar aqui A terra de aflição Quantas terras de aflições Muitas das vezes nos seguem. Seguiram-nos Seguiram-nos Todos os cavalos e todas as carruagens do faraó Com toda a sua cavalaria e todo o seu exército E os alcançaram Enquanto estavam acampados Junto ao mar A medida que o faraó aproximava-se O povo de Israel levantou os olhos E viu os egípcios Bem ali, vindo atrás deles O povo de Israel clamou a Adonai com muito medo E disse a Moshe Antes de ler esse versículo Eu quero abrir um parênteses Prestem atenção que quando eles viram O povo vindo contra eles ali Eles clamaram ao Senhor A princípio Uma atitude correta, não é verdade? Mas olha que tristeza No versículo seguinte O que que eles fazem? Quantas vezes nós fazemos isso Que o Senhor nos guarda e diz Olha o versículo 11 aí E disse a Moshe Você nos trouxe para morrermos no deserto Por que não havia túmulo suficiente no Egito? Por que você fez isso conosco Tirando-nos do Egito? Não dissemos a você no Egito Para deixar-nos em paz? Nós permaneceríamos escravos dos egípcios Olha que terrível que eles estão falando, irmãos Seria melhor para nós continuarmos escravos dos egípcios Que morrer no deserto Nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos Ao abrir a nossa boca Quando estamos com medo Nervosos Eu posso dizer isso para vocês Com experiência Vivida O preço é caro É caro O pênalti É sem dói nem piedade O medo não ajuda em nada Ele só atrapalha Através do medo você pode deixar de confiar em Hashem E automaticamente pensar e falar e agir totalmente contrário à vontade dele Quantas vezes nós levantamos o nosso olhar buscando uma saída Mas só o que vemos são terras de aflição ao nosso redor Nos perseguindo, vindo em nossa direção para nos matar, aniquilar da face da terra Nesse momento É hora de fazer sabe o que? Vejam o versículo 13 agora Do mesmo capítulo 14 Moche respondeu ao povo Olha só isso, irmãos Não sejam tão medrosos Fiquem calmos E vocês verão como Adonai os salvará Ele fará isso hoje Hoje Prestem atenção nesta palavra Irmãos Hoje vocês virão os egípcios Hoje vocês estão vendo a terra de aflição Mas nunca mais o verão Os verão outra vez E aí eu quero terminar com o versículo 14 Adonai lutará por vocês Acalmem-se 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 E hoje em nome de Yeshua Da mesma forma que Moche disse ao povo Vocês hoje Estão vendo a terra da aflição Mas Adonai lutará por vocês Vocês nunca mais verão a terra de aflição outra vez Eu digo para você Que crê E confia nesta palavra Qual é a terra da aflição para você? É a saúde? A sua mente? A sua língua? Que não consegue ficar dentro da boca com o Lachon Hará? É um processo judicial? É a família? É o marido? A esposa? É os filhos? Os pais? São dívidas? O que que é? Qual é a terra da aflição? Que te aflige? Hoje? Eu vos digo Você nunca mais verá essa terra de aflição Que tanto te aflige e quer te matar Não tenham medo Apenas não tenham medo Não se amedronte Fiquem calmos Porque hoje Hashem enviou salvação para você E ele está lutando por todos nós Em nome de Yeshua Hamashir É importante também nós não esquecermos De que a cada livramento e libertação Nós vamos ser tentados a voltar para a terra de aflição Isso vai acontecer conosco Isso já aconteceu comigo Que não tenhamos o coração endurecido como muitos Ali naquele momento E para aqueles que ainda não se decidiram Que não conseguem obedecer Que se revolta Que não se conforma Quando algo não acontece do seu jeito Ou você não recebe o que tanto deseja naquele momento Eu gostaria de ler com você O capítulo 15 de Shemotes do versículo 24 Capítulo 15 versículo 24 O povo queixou-se de Moshe E perguntou O que beberemos? E aí Moshe clama a Adonai E Adonai mostrou-lhe um pedaço de madeira Que ao ser lançado na água Tornou-se de sabor agradável Só até aqui Presta atenção que o povo se queixou de Moshe Eles tinham viajado apenas três dias Três dias Muita alegria Muito fervor e alvoroço Muita alegria naquele momento O Senhor livrou Eles viram os inimigos mortos Que ótimo! Estamos livres Três dias após De viagem Só Eles abrem a boca Para fazer o que? Queixa contra aquele Que o Senhor escolheu Para liderar-os Que tristeza Capítulo 16 Versículo 2 e 3 Ali no deserto Toda a comunidade do povo de Israel Queixou-se de Moshe e Aharon O povo de Israel lhes disse Desejaríamos que Adonai Tivesse usado a própria mão Para matar-nos no Egito Ali Nos assentávamos à volta De panelas com carne cozida E dispunhamos de alimento Conforme desejássemos No entanto Vocês nos tiraram de lá E nos trouxeram a este deserto Para fazer toda a assembleia Morrer de fome Capítulo 17 Versículo 1, 2, 3 e 4 Antes de ler o capítulo 17 ali Eu quero dizer É fácil, não é? Colocar o peso e a responsabilidade Sobre outros Não é verdade? Muito fácil Versículo 1, capítulo 17 Toda a comunidade do povo de Israel Partiu do deserto de Sim Viajando em estágios Olha que maravilha Como Adonai ordenava Eles estavam obedecendo ali E acampou em Refdim Entretanto não havia água Para o povo beber O povo discutiu com Moxê Exigindo Dê-nos água para beber Moxê, porém, respondeu Por que vocês estão brigando comigo? Por que estão pondo Adonai à prova? Entretanto o povo estava sedento E queixou-se com Moxê Por que você nos trouxe do Egito Para matarmos Matar nossos filhos e nosso gado De sede Moxê clamou Adonai O que eu faço com esse povo? Olha só Eles estão a ponto de me apedrejar Meu Senhor Como é que você age? Para com o seu líder, hein, meu irmão? É sentir vontade de descer a pedra nele? É assim que você age quando a dificuldade chega? Se levanta Se levanta Porque, olha só Você pensa que você está falando contra uma pessoa Mas Lembrem de Melê Davi Um homem que estava lá no campo Eu não sei o que aquele homem passou O que ele sofreu A rejeição que ele sofreu Na vida dele Pela família, por todos Lá, jogado, lá no cantinho O Senhor o convidou Ele aceitou O convite do Eterno O Senhor o treinou Ele ali Depois, posteriormente Foi lá tocar Começou a ser perseguido Ele só aceitou O chamado do Senhor Só buscou fazer a vontade do Senhor E aí ele começou a ser perseguido E a vida dele estava em risco A vida dele estava em risco Mas nós não vemos ele se levantando contra Shaul Ele fugiu Tentou evitar em todo o tempo E olha que ele teve oportunidade, hein De descer a pedrada não Mas de descer a espada Você se levanta contra Hashem O coloca à prova Se levantando contra o seu líder Desconfiando de seu poder Poder do Senhor A providência E fidelidade Em uma ocasião tão pequena Você já parou para analisar Quando você age errado E eu já Às vezes a gente age errado E vê como é ridículo A maneira que a gente age Uma ocasião tão pequena Perto de tudo Que ele já realizou Por nós Por você Pelo povo dele E tem demonstrado Já demonstrou Que ele é fiel Você se recusa A submeter-se A sua vontade E a esperar humildemente Em oração e súplica Diante dele Por alívio Isso você não quer fazer Buscar o Senhor Pedir para que ele alivie A sua dor E a sua aflição Em vez disso você Briga Esbraveja Gesticula Para todos os lados Como se isso fosse Resolver alguma coisa Como se fosse culpa De quem você Se levanta contra Só porque você Quer De todo jeito Que o seu caso Seja resolvido Ali Na hora Naquele momento Então você murmura Contra Hashem Preste atenção Você está fazendo Contra o Senhor Não é contra essa pessoa Tenha consciência disso Pode ser pai Mãe Esposo Esposa Família Inteira O chefe A empresa O líder da congregação Os irmãos É o cachorro É o gato É o passarinho É todo mundo É fácil Como eu já disse Colocar a culpa Em outro Não é E é triste Também saber Que poucas pessoas Pouquíssimas pessoas Tenham coragem Como é ruim Se deparar Com uma situação Dessa Quando a pessoa Essa semana Eu passei por isso E eu preferi Tomar o prejuízo Do que Eu gosto Irmãos A gente tem que tomar Muito cuidado Com o que nós falamos Porque aquilo que nós falamos Nós vamos ser testados Naquilo E eu procuro ser muito justo Muito justo Naquilo que eu faço No meu proceder Então quando alguma coisa Uma situação que eu analiso Eu vejo Eu oro Eu vejo que está sendo Alguma injustiça contra mim Eu não consigo permitir Que aquilo venha sobre mim Se eu posso me defender É uma Uma reação minha E eu muito dificilmente Não vou conseguir Eu passei por isso Esta semana A pessoa queria Que eu refizesse Algum serviço No qual ela tinha Estragado tudo E estava colocando defeito No meu serviço No meu material Eu falei para ele Com muita paciência O senhor vai me desculpar Eu analisei Duas, três vezes aqui Eu estou querendo saber Que se for algum problema Do material que eu uso Eu preciso falar Com o meu fornecedor Porque eu não posso Continuar assim Mas garantia disso daqui Eu não posso dar para o senhor Me perdoe Me desculpe Ele falou Se você não fizer Nós não vamos mais Continuar trabalhando Eu falei Não tem problema Mas levar prejuízo Eu também não posso É muito difícil Irmãos A gente encontrar Pessoas Que É doloroso mesmo É pesado Você assumir Você olhar para a situação Você falar Eu errei aqui E eu vou pagar Por esse prejuízo Pode vir a fatura Pode vir aí o pênalti Qual que for Mas eu me levanto Me humilho Diante do senhor Errei Não é difícil É difícil Falar Errei Pequei E agora Vai vir algo aí E eu vou ter que pagar Vou ter que enfrentar isso daí Que todos nós Possamos assumir As nossas responsabilidades Os nossos próprios Erros Porque o senhor É maravilhoso Para corrigir Eu passei por isso Alguns já sabem Aqui nesse ministério Errei Paguei Me coloquei Me humilhei Diante do senhor E o senhor Tem escrito Uma nova história Na minha vida Da minha família Não é fácil não Mas o senhor Ele ajuda Por que sempre Querendo mais Por que nunca Satisfeitos Por que sempre Querendo voltar Para o Egito Por que Agir como um tolo Se levantando Contra Hashem Seus escolhidos As escrituras Dizem que até o tolo Quando ele se cala Ele se passa por sábio Ficando com a boquinha Fechada As vezes é melhor A gente zipar A boca Meus irmãos Eu tenho aprendido Isso Se eu não tenho Nada de bom Para falar Eu fico Por mais que me venha A mente ali Formou o pensamento Formou a frase Tudo Ah vai ficar Fechada A boca vai ficar Fechada É melhor Muito melhor Por que seguir junto Se não está bom Você pediu um lugar Do senhor Para congregar Você queria conhecê-lo Servi-lo corretamente Aliás Você conhece Hashem Você o conhece Será que você pode dizer Eu conheço Hashem Ele deseja Se revelar a nós Hashem te direcionou Para um lugar dele Você clamou Você pediu Ele te direcionou Foi você que pediu Você que pediu E clamou Ninguém te obrigou Ou te arrastou Contra a sua vontade Alguém te forçou Para você estar Onde você está Nesse exato momento Alguém forçou Você usou de força Contra você Ou você veio Você escolheu Pela sua própria vontade O senhor te tirou Da terra da aflição Aquela que você vivia Você lembra Você sabe E quando isso aconteceu Você muito se alegrou Como Os nossos irmãos Lá quando saíram Da terra da aflição Também Se encheu Se encheu de ânimo E vigor Eles estavam ali também Irmãos Da mesma forma Alegres Felizes Cheios de ânimo E de vigor Por ver As bênçãos do senhor Sobre a vida deles A libertação A mudança Não é? Quantas vezes Nós nos reparamos Da mesma situação Mas Se você se esqueceu De deixar A terra da aflição Que está dentro De você Para trás Você saiu Da terra da aflição Mas você carrega Ela dentro De você Abrindo parênteses Na fuga A mensagem Está fazendo Todos Todos Que fique registrado Isso Indesculpáveis Estaremos juntos Se Hashem Assim Disser E E Se você Assim quiser Uma coisa O senhor Falar que você Vai estar junto Outra coisa Você querer E se você Quiser Ninguém Saiba disso Se você Quiser Não vai adiantar Responsabilizar Ninguém Depois Se alguma coisa Não tiver Do seu jeitinho Saiba que Ninguém Vai te obrigar Não Ninguém Vai ficar chorando E pedindo Para você ir junto Nós aprendemos Isso aqui Nós não podemos Fazer isso Eu gostaria Que pessoas Estivessem aqui Comigo hoje Pessoas amadas Minhas Mas não estão Mas eu não posso Forçar Tem que ser Por vontade própria Caso contrário Pode dar Tudo Errado Pode virar Lozna Ninguém Vai te obrigar Nada Da mesma forma Que foi Para você Estar aqui Hoje Não é? Você não decidiu Você não escolheu Estar aqui Hoje Estar conosco Estar nesse Ministério Assim será Na fuga Fechando Parênteses Você continua Lá dentro Daquele lugar Terrível Sempre que se Lembra da Terra da Aflição Com saudades Do que tinha Lá Lembra Do povo Lembrando Tinha carne Cozida Tinha legumes Olha que delícia Eu comia a hora Que eu queria E tudo mais E tal Não é? Tinha água Não vou Bom água Mas com certeza Acho que tinha ali Também água E aí você se lembra Você coloca Que antes Era melhor Fazendo comparações Nós É terrível Nós não fazemos isso? Isso? E Nós damos um outro passo Uma mudança Vem sobre a nossa vida E nós Nós cometemos Esse pecado Diante do Senhor Nós olhamos Para trás E fazemos comparação E a gente Fica fazendo comparação Com o novo Com o velho A gente ainda Acha muitas vezes Que o velho Era melhor Ah porque eu era Daquele jeito Lá e tal E não sei o que Ali Ah porque hoje Agora está assim Por que desse jeito? Você age Com seus milindres Seu orgulho Sua razão Desobedecendo Os conselhos E instruções De Hashem Para você Através de sua liderança E daqueles que te amam Senhor Usa as pessoas Que estão próximas de você As pessoas que te amam Para falar com você Mas você não ouve O que é ainda pior Para você Como eu disse Você não consegue ouvir Por conta de tudo Que eu falei aqui Milindres Orgulho A sua razão E tudo mais Isso é só ruim Para você mesmo Você não consegue ouvir Muito menos obedecer Nem seus líderes Quanto mais Seu pai A sua mãe Seu irmão Sua irmã Seu filho Seja lá quem foi Sua filha Seu esposa Sua esposa Seu noivo Seu namorado Amigo Você não ouve Ninguém Você não consegue Acatar uma instrução De ninguém E por que isso? Porque você é Você é E além de ti Não tem mais Ninguém na terra Difícil Fique sabendo Fique sabendo Fique sabendo disso Você está sendo informado Que você corre um grande risco De ser Mesmo Você será mesmo Você pode Ser Um grande fracasso E ficar pelo caminho Para a gente finalizar Saiba que os requisitos básicos Para fazer parte Se tornar filho E estar com Hashem Foi dito Foi dito aqui Isso hoje já Eu Louvei o nome do Senhor É o amor Primeiro de tudo Santidade Obediência Submissão Simplicidade E é claro Confiança também Confiar no Senhor Porque nós agimos Irmãos De tantas maneiras Ruins Contra nós mesmos Só que o problema É que a gente também Atinge as pessoas Que estão ao nosso redor E a gente age Dessa maneira Quando a gente deixa De confiar no Senhor E eu estou vivendo Um novo momento Na minha vida Que eu tive Que tomar uma decisão Eu vim orando Já há algum tempo Senhor Que eu saiba Exercer a confiança Da maneira que eu digo Que eu tenho confiança É monar no Senhor E neste novo momento Na minha vida Eu tive que tomar uma decisão Quando me coloquei Diante do Senhor Eu falei Pai Eu tenho que confiar em Ti Que o Senhor Vai cuidar de mim E da minha família Se não Eu vou Me acabar Me matar De fazer o que for aqui E não vai pra frente Nada Eu vou só afundar E Faz um mês E pouquinho Isso Olha Só O começo E eu estou feliz Eu posso dizer isso Para você Por confiar no Senhor Estou feliz É bom confiar nele Terrelin Salmos 32 Como é feliz Aquele que tem Suas transgressões Perdoadas E seus pecados Apagados Como é feliz Aquele a quem O Senhor Não atribui Culpa E em quem Não há Hipocrisia Enquanto escondi Os meus pecados Olha o que acontece Quando você Esconde Seus pecados O meu corpo Definhava De tanto Gemer Pois de dia E de noite A tua mão Pesava sobre mim Minha força Foi se esgotando Como em tempo De seca Então reconheci Diante de ti O meu pecado E não encobri As minhas culpas Eu disse Confessarei As minhas Transgressões Ao Senhor E tu Perdoaste A culpa Do meu pecado Portanto Que todos Os que são Fieis Orem a ti Enquanto Pode ser Encontrado Quando as Muitas águas Se levantarem Elas não Os atingirão Tu és O meu abrigo Tu Me preservarás Das angústias E me cercarás De canções E me cercarás De canções De livramento Eu o instruirei E o ensinarei No caminho Que você deve seguir Eu o aconselharei E cuidarei De você Olha isso Meus irmãos Eu o instruirei E ensinarei No caminho Que você deve seguir Eu o aconselharei E cuidarei De você Não sejam Como um cavalo Ou um burro Que não tem entendimento Mas precisam Ser controlados Com freios E rédeas Caso contrário Não obedecem Muitas são as dores Dos ímpios Mas a bondade Do Senhor Protege Quem nele Confia Alegrem-se No Senhor E exultem Vocês que são justos Cantem de alegria Todos vocês Que são retos De coração Em nome de Exu Hamashir Que assim seja No próximo Shabbat No próximo Shabbat 26 do 1 Teremos uma única Paraxá 17 Itro Nesta porção Nesta porção Itro Sogro de Moshe Chegou ao acampamento Do povo de Israel Depois de ter desejado Se juntar ao povo de Israel Quando ouviu falar De todas as maravilhas E milagres Que Hashem Realizava No meio Daquele povo Que você possa Estudar Paraxá Que o Senhor Possa falar com você Grandemente Pai Em nome de Exu Hamashir Bendito seja O teu santo nome Por esta mensagem Que o Senhor Possa continuar Nos conduzindo Nos direcionando Nos dando Dos teus conselhos E que a gente Não venha Tentar o Senhor Pai Que a gente Não se levante Que a gente Não repita Hashem Guarda Nossas vidas De não repetir Os mesmos erros Dos nossos pais Tem misericórdia De nossas vidas E aqueles Pai Que ainda Tropeçam Fortalece-os Pai Para que eles Tenham Força De deixar Aquilo que é Velho Para trás E poder experimentar O novo Capacita também Pai As nossas vidas Para que a gente Eterno Ao falar Possa viver Verdadeiramente Aquilo que nós Falamos Em nome de Exu Hamashir É o que eu te peço Assim seja Shabbat shalom Mais uma vez Sobre essa mensagem Tão importante Para cada um De nós Aí com relação A essa questão Essa terra Da aflição Do qual Muitas vezes Vem sobre nós Hashem é poderoso E tudo Que cabia A ele Hashem fazer Ele fez Mas havia coisa Que cabia Ao povo fazer E a coisa Mais difícil Que tinha Para o povo fazer Era tirar O Egito Que estava Dentro deles A terra A terra da aflição Que estava Dentro do coração Deles Essa parte Cabia a eles Por esse motivo Muitos Caíram no deserto Por esse motivo Nós precisamos Entender Que a parte Que cabe a nós Fazer Hashem Não irá fazer Ou você Toma a decisão De fazer Ou você Corre o risco De cair no deserto E o povo Murmurava O tempo Todo Com tudo Momento Feliz No momento Seguinte Murmúrios E mais Murmúrios Por carne Enfim E naquele dia Que eles murmuraram Por carne No entardecer Eles tiveram As codornas E eles comeram Até se fartar Não só Até se fartar Muitos morreram Porque Estavam há dias Sem comer em carne E a gula Foi tão grande Tão imensa Que eles não conseguiam Sequer Parar de comer E o sistema Digestivo Deles Que estavam há dias Sem comer carne Entrou e colapso Vocês acham Que Hashem Queria Que isso Acontecesse Mas pessoas Que não conhecem Hashem Pode atribuir Até isto Ao nosso pai Que está no céu E só quer o nosso bem Faça a tua parte Tira do teu coração A terra Da aflição Essa parte Está na sua mão Que você possa ter entendimento disso Em nome de Nosso Mashiach Tira do teu coração Que está no céu Tira do teu coração Tira do teu coração Tira do teu coração Amém.